A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando Vi que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei Me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei Me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei Me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei Me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me acostumei Me acostumei Me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo Olá então para todos Muito boa tarde Bem-vindos à Rádio Montanha Então para todos Uma santa tarde Também para os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora Muita fé Muita esperança Os nossos profissionais de saúde Médicos Enfermeiros Bombeiros Polícias E todos aqueles que zelam Todos mesmo todos E que zelam Pela nossa saúde Muita fé E muita esperança Vão chegando com a música Francisco Luiz da Vossa Companhia É às 20h30 de Portugal Jona Raposo Boa tarde Bem-vinda Já estamos aqui A Rádio Montanha E sem força Eu posso ser louco e constante Talvez Mas a certeza te dou Eu posso não gostar Não ficar tanta vez Mas sou fiel no amor Eu parto Eu fujo Para sempre Eu nunca vou Não te deixo só Volto sempre a ti Não te deixo só Nem te dito em mim Não te deixo só Volto sempre a ti Não te deixo só Acredito em mim Vamos entrando Vamos partilhar João Rodrigues Um abraço amigo Boa tarde Júlio Viveira Eu posso até ser Vão que é mundo demais Mas a certeza te dou Eu posso fazer Tantos erros iguais Mas sou fiel no amor Eu parto Eu fujo Para sempre Nunca vou Não te deixo só Volto sempre a ti Não te deixo só Acredito em mim Não te deixo só Volto sempre a ti Não te deixo só Acredito em mim Não te deixo só, volto sempre a ti Não te deixo só, acredito em mim Não te deixo só, volto sempre a ti Não te deixo só, acredito em mim Não te deixo só, volto sempre a ti Não te deixo só, acredito em mim Não te deixo só, volto sempre a ti Não te deixo só, acredito em mim Rosa Santos, boa tarde para o Leão É isso aí Ora vamos entrando, vamos partilhando meus amigos E vamos continuando com a boa música ao longo desta tarde A princípio de noite de quinta-feira Para todos, uma excelente música de terrestre de quinta Vamos entrando Estou a ver se consigo partilhar-se, não está fácil Tão pertinho do céu A lua eu te dei Tento mas não consigo Amar-te eu não sei A vida é um ou um problema Quanta gente ama É fumo que se adora Quando se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Não quero mais se pelar Das coisas que fizemos Às vezes nós ganhamos Às vezes nós ganhamos Outras vezes perdemos A vida é sempre assim Quando a gente ama É fumo que se vai Quando se apaga a chama 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 Não quero mais falar Das coisas que fizemos Às vezes nós ganhamos Outras vezes perdemos Outras vezes perdemos A vida é sempre assim A vida é sempre assim Quando a gente ama É fumo que se vai Quando se apaga a chama Se apaga a chama Oi, Holanda Santos Diz-me tarde Se apaga a chama Se apaga a chama Se apaga a chama Vamos lá entrando e parulhando Meus amigos Não consigo ter acesso aqui É isso mesmo Vamos entrando Vamos entrando Vamos partilhando Meus amigos A música vai continuando sempre Com alegria e boa disposição Que vocês merecem Eu não entendo mas Eu não entendo mas Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo Mas tudo foi morrendo Como uma traição Que talvez fosse eu Quem a fermentou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a começar Depois disseste tu Não saber-te fazer Com esta situação E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que pode fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar Eu confiava em ti Confiava muito em ti Não saber o que pode fazer Não saber o que pode fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe amar Que me sabe respeitar A mãe, a mãe, a mãe, a mãe A mãe, a mãe, a mãe Olá, António Brito Souza Boa tarde amigo Um forte abraço Bem-vindo Ora, muito bem Vamos continuando Sempre com alegria Boa exposição E agora vamos Um quizomba Para todos vós Boa tarde Estamos com a Rádio Montanha E em missão Com o Francisco Fires É isso mesmo Te amo Mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo De voltar Te amo mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Não quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Não quero te ouvir Te amo mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas se vejo você Mas se olhando Não quero te esperar Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não quero te ouvir Não quero voltar Deus me livre Te amar Mas eu me amo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá para ficar Não dá para ficar Não dá para ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Quero estar Não quero voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Não quero voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Olá Lúcia Marques Alexandre Almeida Boa tarde Bem-vindos Maria Fátima Vaz Boa tarde Bem-vindos A Rádio Montanha Para todos vós Com muita alegria E a boa disposição Que vocês merecem Esta música Vai A Perita Rosa Santos Que está em Lyon Que dedica A todos os Framente Lenses Para o Sporting Club Do Framente Lens Em especial Número 7 Rota 10 Com beijinhos E a todo o auditório Da Rádio Montanha Rigo Silva Boa tarde Fátima Vidal Boa tarde Vamos entrar Vamos partilhando Tudo te darei Que nada esperarei De ti De ti Se eu te puder dar Até meu coração darei E teu vento serei A lua buscarei Por ti Por ti Se eu te puder dar Até o sol Eu te darei Com certeza Marinho Vá-te em baixo Não posso mais 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 Voltam-o, voltam-o. A tua luz serei A vida e andarei Por ti Por ti Se eu te puder dar Até o céu eu te darei À noite ao luar O dia eu vou buscar Por ti Por ti Se eu te puder dar Até o mundo eu te darei Não posso mais Não posso mais Não posso mais Não posso mais Volta, amor Volta, amor Não posso mais Não posso mais Não posso mais Não posso mais Volta, amor Volta, amor A Carlos Gabriel Um abraço amigo Gabriel Abordalo Mas isto está bem Cantor Eva Santos Um abraço amigo Aldo Santos Boa tarde Cantorita Visto Ela está por cá Armin Fonseca Lima Boa tarde Bem-vindo, bem-vindo Ora bem Alexandra Tudiu então um tema Marco Paulo Eu escolhi a espera Que ela goste deste tema Vamos então Seguindo com a música Meus amigos Entrando e partilhando De cor de alma Para todos Dela Marendaz Boa tarde Bem-vinda Quando amo Eu entrego Os meus cinco sentidos A outra paixão E por ela Eu desvendo os segredos Escondidos Do meu coração Quando sinto Essa chama No fundo de mim Eu a tudo lhe digo Que sim E a nada lhe digo Que não Quando amo Por inteiro Por inteiro me dou Ao feitiço A palavra amor E por ela Eu desnudo Recanto os proibidos Que ninguém olhou Toda a vida Toda a vida Toda a vida Toda a vida Sempre fui assim Nunca dou Só metade De mim Quando amo Dou tudo O que sou Como a lua Como a lua Dá luz Já o deserto E o sol Aquece A tarde Calma Assim eu me dou Assim eu me entrego De cor De cor De cor De cor De cor De alma De alma Quando amo Por inteiro Por inteiro me dou Quando amo Assim eu me entrego Como a lua Dá luz Já o deserto E o sol Aquece A tarde Calma Assim eu me dou Assim eu me entrego De cor De alma De cor Como as lua Se entregam Ao vento E a chão De jarenha Da praia Assim eu me dou Assim eu me entrego De cor De cor De alma Olá, Sombra Benjamim Boa tarde Bem-vinda Ana da luz Deixe-me Boa tarde Como a lua De alma Já o deserto E o sol Aquece A tarde Calma Assim eu me dou Assim eu me entrego De cor De alma De alma Mas o bicho Se entregam Ao vento E a chão De jarenha Da praia Assim eu me dou Ancião Barreto De cor De alma De cor De cor De alma Pois é, meus amigos Vamos entrando Vamos partilhando Para chegarmos bem mais longe Esta próxima música Vem a pedido da Maria Fátima Vaz Para todo o auditório Todo este staff Maravilhoso Vai também Para o grande amigo Carlos Abreu Que ele gosta Com certeza Vamos continuando Vamos continuando Com alegria Boa disposição Que vocês merecem Meus amigos Vão lá entrando E partilhando Obrigado 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 Iolanda Sanchez Sempre que eu tento Recordar O que ficou Daquele amor Só vejo velas Já rodar Os teus cabelos Já voar Sinto o perfume De uma flor E o teu corpo É tudo de linho Que eu desatei Com a vida Foi que a minha bênção De carinho Foi o teu corpo Que se fez Mulher pela primeira vez Velho moinho Mudando ao vento Eu venho aqui Para recordar Esse momento Só tu me viste Quando abracei Essa mulher Que nunca mais Eu encontrei As telas Brancas Do moinho Igual ao fim Igual ao zanço O vento Que as faz rodar É o destino É o destino Que nos dá Amor, tristezas Desenganos Tenho um moinho Rodando ao vento Eu venho aqui Para recordar Esse momento Só tu me viste Quando abracei Essa mulher Que nunca mais Eu encontrei Isso mesmo Venho um moinho Venho um moinho Mudando ao vento Eu venho aqui Para recordar Esse momento Só tu me viste Quando abracei Essa mulher Que nunca mais Eu encontrei Luciana Guiar Boa tarde Bem-vinda Obrigado Só tu me viste Quando abracei Essa mulher Que nunca mais Eu encontrei Pois é Vamos continuando Com a alegria E a boa disposição Que vocês merecem Meus amigos Vamos continuando Com a música Esta que vai direitinha Para a Mama Rosa Oliveira do Bairro Para a Maria Arlinda Também para a Bia Com um beijinho Abraço para o Vítor Para o Tiago Para o Compilho E para todos vocês Olá Maria Elisabeth Pinto Boa tarde Bem-vinda A Marantina A Marantina Ora vamos seguindo 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 com a música Este tema Então vai direitinho Para vocês Concertizal da Santos Seguimos à Sangria Agora vamos a esta música Vamos lá Entrando e partilhando Nunca em minha vida Eu pude ser feliz Pois eu não queria Acreditar no amor Mas alguém que não consigo esquecer Fez de mim o que vem fingir Transformou o meu viver Onde estará A menina que me fez tão feliz Me ensinou a acreditar no amanhã E me fez amar a vida Onde estará Quem me deu somente amor Sem pedir Me ensinou a acreditar no amanhã E me fez amar a vida Pode ser que agora Pode ser que agora ela esteja só Ou será que está nos braços De outro amor Mas eu sei que agora ela esteja só A menina que me fez tão feliz Me ensinou a acreditar no amanhã E me fez mal a acreditar no amanhã E me fez mal a vida Onde estão teus olhos negros 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 Que eu de perto vim antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vim antes de dormir E agora estão longe daqui Não tenho mais prazer, só tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminar assim meu sofrer Negros teus cabelos cobriam o teu corpo Tão cheia de amor, de vida ameaçada Outro te abraçava e outro te beijava Mas era pra mim, pra quem olhava Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios que eram meus E o vinho quebrava a minha vida Me embriago, mas te quero toda a vida Ai, ai, aonde, aonde estás, cigana minha Me deixas minha canção desesperada Eu te chamo e te procuro por toda a parte Mas aonde estás, a vida ninguém sabe Negros teus cabelos cobriam o teu corpo Um cheia de amor, um cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava e outro te beijava Mas ela é pra mim, pra quem olhavas Cara de cigana, doce e apaixonada Que me deixas minha canção desesperada Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Roubas carinhos Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Pra quem olhavas Olá amigo Paulo Batista Um abraço amigo E parabéns para a filhota Para a Bruna Batista Daqui a pouco vou Agora vamos a esta Vamos cantar uns parabéns Já a Bruna Paulo Vamos lá escolher uma musiquinha Para ligar depois já a Bruna Depois os parabéns Fernanda Margarida Boa tarde Bem-vinda Nuna Almeida Boa tarde Bem-vindo Esta grande Grande família Carla Maria Santos Boa tarde Para a Alemanha Beijinhos Isabel Freitas Boa tarde Rui Franga Grande amigo Um forte abraço É isso mesmo Está bom agora É um peixinho frito Ah pois era Ah pois era Da pateira Ora quem é que temos Isabel Oliveira Boa tarde Isso mesmo Vamos entrando Vamos partilhando Meus amigos Não gostam de nada Vamos continuando sempre Com a boa música Fernando Brandão Um forte abraço Para a Suíça Para a família Brandão E toda essa grande família Com certeza Ora vamos Então à música Da Sangria Fabrindão Da Santos Pois vamos cantar os parabéns A Bruna Batista Ora vamos então Seguindo da Sangria Vamos todos brindar Rosa Vieira Boa tarde António Pronta Boa tarde Eu brindo com o que tenho Por acaso é bom Mas não é sangria Mas não é sangria Oh Batista Vamos lá Espelha a musiquinha Vá lá Oi Aqui Eu adoro este lugar Com amigos já Descultar A bebida Boa Aqui Somos todos Um por igual Se a vida Fez-te algo Mal A Sangria Cura Vem Vem mesmo Assim como o vês Vem um Vem cinco Vem dez São todos Bem-vindos Aqui Andamos Nesta loucura Perdidos Nesta mistura Entre sumo e vinho Ei garçom A casa Cria Bem Doce E fria A casa Cria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos Vamos chegar Ao direto Terminado Ei garçom Dá-te cá Sangria Bem-te A casa Cria Dá-te cá Sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos chegar Ao direto Terminado Olá Rosalina Costa Boa tarde Vem vida Esta música Vem agora Com o peixinho frito Para o Luiz Franga também E uma sangria A acompanhar Maravilha Ah isso mesmo Ó o Bautista Vamos lá A musiquinha Ai Como o tempo passa Meu bem Como o tempo passa Meu bem Como o tempo Vou bem Mas Todo mundo está a gostar Portanto aqui vou ficar Tanto se pôr na rua Ai Eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui Aqui Somos todos um por igual Se a vida fez-te algo mal A sangria cura Ei garçom Dá-te cá sangria Bem tão cifria Dá-te cá sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos ficar Tão direto Tão direto Terminado Ei garçom Dá-te cá sangria Bem doce e fria Dá-te cá sangria Oh garçom E aí garçom Mais sangria Vamos ficar Tão direto Tão direto Terminado Olá João Artes Boa tarde Bem-vindo Olha meu bem O Miguel Filhos Um abraço E para a França Para toda esta grande família Vamos entrando Vamos partilhando Isso mesmo Ai pois é Não é preciso muito Este é o branco Beijinhos Ei garçom Dá-te cá sangria Bem doce e fria Dá-te cá sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos chegar Tão direto Terminado Ei garçom Dá-te cá sangria Bem doce e fria Dá-te cá sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos chegar Vamos chegar Tão direto Terminado Ei garçom Ei garçom Dá-te cá sangria Bem doce e fria Dá-te cá sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos chegar Tão direto Terminado Ei garçom Dá-te cá sangria Bem doce e fria Bem doce e fria Bem doce e fria Não dá-te cá sangria Oh garçom Ei garçom Mais sangria Vamos ficar Tão direto Terminado Pois muito bem Agora vamos cantar Os parabéns À filhota Do Paulo Batista A Bruna Batista Bruna Então aqui vai Os parabéns Intininhos Para esta pequena Que fiz 11 aninhos Bonita idade Sem dúvida Então vamos lá Cantar os parabéns À Bruna Olá E depois vamos Chegar O sonho De menino De chegada Parabéns A você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Hoje é dia De festa Cantam as nossas Almas Para a menina Bruna Uma salva De palmas Bruna Então que esta data Se repita por muitos Longe e felizes anos Na companhia dos teus pais Teus avós São sem dúvida Pessoas fantásticas Que eu conheço Vamos então Seguindo com este sonho De menino Que ela gosta com certeza Que esta menina Tenha sempre os sonhos Lembro-me de uma aldeia Perdida na beira A terra que me viu Nascer Lembro-me de um menino Que andava sozinho Sonhava vir um dia cedo Sonhava ser cantor De cantinhas de amor Com a força de Deus Venceu Nesta pequena aldeia O menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos De menino Nem a vida Que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida Que eu escolhi Infeliz No amor Mas no fundo Cantou A vida Deu o que eu pedi Se eu pudesse voltar Do fundo A sonhar Faria o mesmo Ponto em crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos E os sonhos De menino Olá Silvio Cândido Silvio Cândido Maria o filho A voltar Minha vida E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos E os sonhos De menino E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos De menino Olá Maria Susana Boa tarde Bem-vinda Então esta música Foi inteirinha Para a Bruna Batista Que me voltou hoje Onze aninhos Bonita idade Ora vamos continuando Com alegria E boa disposição Eu já vi E pedi-lhe os olhos castanhos Já não me recordo Quem foi Acho que foi a Lúcia É isso? Então vamos ouvir Os olhos castanhos E depois Vamos ouvir um tema Para a Rosalina Costa Isso mesmo Ora vamos então A este fado Aproveita em silêncio E vamos cantar o fado Teus olhos castanhos De encantos tamanhos São raios de luz São raios de luz São raios de luz São ciúme São ciúmes E nada valem Para mim Olhos negros São caixome Numa tristeza Sem fim Olhos verdes São traição São doens Como punhéis Olhos bons Como punhão Nos teus Castanhos leais Teus olhos castanhos Negantes tamanhos São pecados meus São estrelas lugentes Brilhantes, luzentes Caídas nos céus Teus olhos e sonhos São mundos, são sonhos Sou minha cruz Teus olhos castanhos Negantes tamanhos São granhos de louro Teus olhos e sonhos São mundos, são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos Negantes tamanhos São raios de luz Ah, fadista e fadista Ora, muito bem Os castanhos são todos castanhos Também tenho olhos castanhos Também me chamo Francisco José Para quem não sabe, então já fica E este foi um grande nome do fado português É verdade, é verdade Vamos continuando Este vai direitinho da Resolina Costa Para o Paulo Marques Resolina, a continuação de Boas Melhoras E vamos continuando com a música Este mais cuidado Segurem os vossos corações Porque o amor anda no ar Isso mesmo Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez Você me ligou Dias depois Me procurou Com a voz suave Quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim E uma coisa tão bonita E casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar De um silêncio De um silêncio preso Na minha garganta E o medo Da verdade Yeah, yeah Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é perdido Talvez Se nós Se nós tivéssemos surgido Eu ouvi Da voz Nesse desconhecido O amor O amor O amor O amor E decidiremos Boa tarde Bem-vinda Essa voz Que chega Devagar Para perturbar Para enlouquecer Dizendo Para eu colar E olhos fechados Oh, oh, oh Essa voz Que chega A dibuixar Do meu favor Mas ao voar Eu me vejo Ganhar Asas E voar E de repente As coisas mudam De lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é perdido Talvez Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Fugido E ouvir A voz Esse desconhecido Eu sei Que eu Ai, eu queria Estar contigo Mas sei Que não 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 é permitido Talvez Se nós Tivéssemos Fugido E ouvir A voz Desse desconhecido Olá Celso Boa tarde Boa tarde Ângela Santos Boa tarde Vamos entrando Vamos partilhando Meus amigos Não custa nada E damos a pedecer E levámos muito mais longe A nossa grande família Da Rádio Montanha E quem ainda não Não foi à página Da Rádio Montanha E colocou Um gosto Na página Então vá lá Vamos colocar um gosto Na página Para que recebam Todas as notificações E que possam Com certeza Cada vez que entre Algum artista Alguma notificação Que vocês derem acesso Com certeza Ora vamos cá Quem está aqui Alexandre Almeida Que dedica Para todo O Portugal Oliveira do Bairro É verdade Oliveira do Bairro Um forte abraço Para Oliveira do Bairro Conselho Oliveira do Bairro Também Conselho de Águida Onde esta emissão Está a ser em direto De Fermentelos E também Para o Distrito Averro de todos os distritos Do país E todos os quatro cantos Do mundo Assim não esquecemos De ninguém Esta música Para todo o mundo Vai também para Maria Rufina Que ela gosta Desta música E vai também É isso mesmo Então meu mundo Para todo o mundo É para todos Sim Não fica ninguém esquecido Onde está a ser em direto Onde está a ser em direto Então, agora amor, não vou mais pensar em ti Eu não importo o que digam de nós todos Ninguém no mundo sabe o que virá de amor Virá de amor E um gira o mundo, um gira, tudo ficará diferente Dos amores do passado, dos amores do presente Na alegria e na tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E só eu sei que sofri Meu mundo, não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Penso em ti Agora eu não tenho aqui mais de loucista Mas se quiserem podem criar alguns temas musicais Tenho todos gostos de nos cantar para vós, meus amigos Deixe que tenham ao alcance Não, agora amor, não vou mais pensar em ti Eu não importo o que digam de nós todos Ninguém no mundo sabe o que virá de amor Virá de amor E um gira o mundo, um gira, tudo ficará diferente Os amores do passado, aos amores do presente Da alegria e da tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo, sem teu amor fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E só eu sei o que sofri Meu mundo, não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Penso em ti Oh, dita, correia, boa tarde Entrou que é dentro É isso, vejinho Luiz Gracián, boa tarde Vamos Com certeza Vamos ouvindo com muita alegria Boa disposição Obrigado Luiz Gracián Um forte abraço Ora, isso é que é Isso é que é falar Então vamos este mais um tema E segure os vossos corações Porque bem as baleias Andam ali os golfinhos Como bem os golfinhos andam por aqui Mas devem abrir baleias para aqui Vamos lá ver Rádio Montanha Não é possível Que você suporte e abarra De olhar nos olhos do que morrem em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento É isso mesmo É isso mesmo, António Patrocínio Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar Sobre o vermelho derramado No azul das águas E você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar Em poucos anos Pelas baleias que cruzavam Os oceanos Aqueles viam em penhos livros Ou nos filmes dos arquivos Nos programas respectivos De televisão O gosto amargo do silêncio Em sua boca Vai-te levar de volta ao mar E a fúria louca E uma calma exposta aos ventos Em seus últimos momentos Lembrada num troféu Em forma de erva Como é possível Que você tenha coragem De não deixar nascer na vida E se vá Em outra vida Que sem ter lugar seguro Te pegue a chance De existência No futuro Olá, Emílio e Rodrigues Mudar-se o rumo E procurar Seus sentimentos Vai-te fazer Um verdadeiro Vencedor Ainda é tempo De ouvir A voz dos ventos Numa canção Que fala muito mais De amor Seus netos vão Te perguntar Em poucos anos Pelas baleias Que cruzavam O oceano Que eles viam Em velhos livros Ou nos filmes Dos antigos Dos programas Despertidos De televisão O gosto amargo Do silêncio Em sua boca Vai-te levar De volta ao mar E a fúria louca De uma cauda Estou sentindo Em seus últimos momentos Relebrada num troféu Em forma de apão Não é possível Que você Suporte A barra Pois é Pois é, meus amigos Vocês são fantásticos E vamos continuar com o baile Que é de certeza Aproveitem Vão dançando desse lado Se eu não tiver Em par Pode ser mesmo Com a vassoura Ou com a esfregona Que assim No final De terem dançado Ficam todas satisfeitos Porque a casa Ficou limpa Pois é Limparam a casa Do nada Isto é uma experiência Que já tive É verdade Obrigado Julio Quinteira É isso mesmo Vocês são fantásticos Fantástico Vão lá dançar Nesse lado E o baile Vão continuar Com a certeza O que vão ganhar Por toda noite Por uma estrada Colorida Usar meus beijos Como a soite E a minha mão Mais a tevida Vou me agarrar Aos teus cabelos Para não grito O teu galote Vou atender Aos meus abelos Antes que o dia Nos sufoque Vou-me perder De madrugada A me encontrar No teu abraço Depois de toda A teua baltogada Vou-me deitar No teu cansaço Sem-me importante Nesse instante Sou duvidão De manhã Depois do nosso Adormecer E na grandeza Desse instante O amor que volta Sem saber Que na beleza Desce uma hora O sol O sol espera Para noscer E estrelas voltam De lugar Chegam mais perto Só para ver E ainda brilham De manhã Depois do nosso Adormecer E na grandeza E na grandeza Desse instante O amor Que volta Sem saber Que na beleza Desce uma hora O sol O sol espera Para nascer Com certeza Com certeza O senhor Francisco Já fica registrado Agora vamos ouvir um tema Para o Hélio Ramos E depois vamos ouvir o tema Para os braços Minha mãe Não é de Fernando Daniel Mas pronto Já eu sei qual é a música Ora então vamos Ficar com esta música Que vai diretinha Para o grande amigo Hélio Ramos Dizendo também Que tenha umas boas melhoras Pensamentos positivos Porque é com pensamentos positivos Que nós vamos para a frente Com certeza Maria Rufina também É este tema lindíssimo Um restinho de ti Fernando Moreira Boa tarde Bem-vindo A esta grande família Da Rádio Montanha Lunes, Róxia, Róxia Boa tarde Beijinhos para o Leão Estou sozinho em nossa casa Sem saber o que fazer Maria Junita Silva Beijinhos para o Leão Procurando em qualquer canto Qualquer coisa que me traga Um restinho de ti Um restinho de ti Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir teu cheiro Num delírio quase longo Procurei tocar teu corpo E abracei teu travesseiro Estou sofrendo aqui Sozinho Corpo queima como braço Foi tão grande o teu carinho Deve haver algum restinho De ti por esta casa E nos bolsos das camisas Eu procuro o teu retrato Só assim talvez consiga Encontrar-te por um momento Numa foto Numa foto em três por quatro Num casaco teu profundo Nascendo de algum bilhete Ou um fio do teu cabelo Que pudesse estar ao lado Num simples sabonete Estou sofrendo aqui Sozinho Corpo queima como braço Foi tão grande o teu carinho Deve haver algum restinho De ti por esta casa Já não sei o que fazer Preciso encontrar a saída Eu tenho que fugir da solidão Por mais de querer encontrar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrar-te No coração Por mais de querer encontrar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrar-te No coração Olá Mário Caroleão Olá Mário Caroleão Olá Mário Caroleão Olá Mário Caroleão E Mataboeira Amém Música Música Num casal do teu profundo Na agenda algum bilhete Ou um fio do teu cabelo Que pudesse estar colado Num simples sabonete Estou sofrendo aqui sozinho Corpo queima como braça Foi tão grande o teu carinho Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrá-te No coração Por mais queira encontrar Pela casa em qualquer lugar Eu só consigo encontrá-te Aonde É mesmo No coração É isso mesmo Ora o que vem para o Nuno Francisco Nuno Francisco aqui vão Este tema Olá Francisco Félix Boa tarde Bem-vindo Um forte abraço Ora Nuno Francisco aqui vai um tema Nuno Francisco Dica então para todas as mães E para todo o auditório Desta grande Todo o staff e auditório Desta grande família Que é a Rádio Montanha Eu aproveito para enviar este tema Para todas as mães Do mundo Especial para a minha mãe Também em nome dos meus irmãos As minhas irmãs Para a minha mãe Continuação De boas melhoras É este mesmo Para os braços Da minha mãe Vamos seguindo Entrando Partilhando Meus amigos Não custa nada Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta A Alemanha E a saudade tamanha E o verão Nunca mais vem Quero ir para casa Embancar num golpe de asa Pisar a terra Embraça Que a noite Já Aí vem Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Trouxe um pouco de terra Encher a pinheira E a serra Vão bombas No beira Fiz-me que anos no chão Na noite de Amsterdã Cumpri amor Pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa E a noite E a noite Já Aí vem Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Luz-lhe-se Nome Desmultado Bem-vinda Em paz Sou de val Com diploma Na mão Deixei o meu Amor Para trás Faz tanto frio Em Paris Sou já memória Em raiz Ninguém Sai Donde Tem paz Quero ir Para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra Em brasa E a noite Já Aí vem Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Pois é meus amigos Obrigado Vamos entrando Vamos partilhando Isso mesmo E vamos continuando Vamos até às 20h30 de Portugal Com muita alegria Boa disposição E com a Rádio Montanha Isso mesmo E agora a próxima música Mais direitinha Para a França França Esta vai para a França Para o meu mano E para toda a família Miguel Para a Guida Para os pequenotes A Jéssica Brian A Tânia E todo o resto da família E todos os grandes amigos Que estão por aí Por essa grande família Vamos ao baile E vamos todos dançar E aproveito para enviar Para todos vocês também E o baile Continua Com certeza Vamos lá Fui-me confessar Naquela que brinha O que eu disse ao padre Ninguém o adivinha Ninguém o adivinha Não adivinha não O que eu disse ao padre Na minha confissão Dá cá um beijo Dá cá um beijo Dá cá de cá Dá cá um beijo Não sejas mal Não sejas mal Não sejas louca Dá cá um beijo Na tua boca Dá cá um beijo Dá cá um beijo Dá cá um beijo Não sejas mal Não sejas mal Não sejas louca Dá cá um beijo Na tua boca Não sejas mal Não sejas mal Não sejas mal Não sejas mal Dá cá um beijo, dá cá de aflato Dá cá um beijo, não sejas mal, não sejas mal, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Dá cá um beijo, dá cá louca, dá cá um beijo Não sejas mal, não sejas mal, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Quando eu era pequenino Minha mãe disse vai, vai Quando eu era pequenino Minha mãe disse vai, vai Vem depressa às sabinhas Para jantar no teu pai Vem depressa às sabinhas Para jantar no teu pai Estavas às sabinhas como no mar Vinha a filhinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a filhinha que eu cantestimava Já faz as sabinhas como no mar Vem meia filhinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a filhinha que eu cantestimava Minha mãe disse aia curta Eu quero que sejas minha Minha mãe disse aia curta Eu quero que sejas minha Não voltas às sabinhas Vem a queimar a filhinha Não voltas às sabinhas Vem a queimar a filhinha Já faz as sabinhas como no mar Vem meia filhinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a filhinha que eu cantestimava Já faz as sabinhas como no mar Vem meia filhinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a filhinha que eu cantestimava Bom dia Vamos lá ver se o companheiro chega ao destino Vota lá Olha-se o seu maquinista Olá, Maria Freire, boa tarde Bem-vinda, boa tarde novamente Isso mesmo Olha-se o companheiro com o banho Repita o comboio, que coisa tão linda Repita o comboio, perto da coibra Repita o comboio, que coisa tão linda Repita o comboio, perto da coibra Repita o comboio, lá vai apitar Repita o comboio, à beira do mar A beira do mar, mesmo à beirinha Repita o comboio, no centro da linha A beira do mar, debaixo do chão A beira do mar, debaixo do chão Repita o comboio, ao chegar ao porto Repita o comboio, ao chegar ao porto Repita o comboio, lá vai apitar Repita o comboio, à beira do mar A beira do mar, mesmo à beirinha Repita o comboio, no centro da linha Repita o comboio, o jogo de manhã Repita o comboio, no centro da linha Repita o comboio, lá vai apitar Repita o comboio, à beira do mar Repita o comboio, ao chegar ao mar Repita o comboio, no centro da linha Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingo Venha mal de passear Cento dias de semana E um só para descansar E um só para descansar Sete dias na semana E um só para descansar Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingo Venha mal de passear Sete dias na semana E um só para descansar Sete dias na semana E um só para descansar E um só para descansar É um só para descansar Pois é, agora, ninguém já disse A mulher gorda, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém A mulher gorda, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser A mulher magra, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém A mulher magra, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser Vamos lá A mulher alta, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém A mulher alta, para mim não me acompanha Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser Ai, 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 eu gosto desta mulher Que eu te loupe a mim, bem já o que eu quiser Pois, isso mesmo, isso mesmo Vamos continuando E agora mais um tema Este A Bela Portuguesa Alda Santos, aqui vai A Bela Portuguesa Vamos continuando a dançar desse lado Meus amigos Ah, entrando e partilhando Cantemos uma hora para frente O homem trabalha uma vida inteira Para um dia regressar E no estrangeiro há sempre um curasteiro Com saudades do seu lar No coração Como atrás da mulher que ama E que sempre amará Aquela cara bonita E aquele corpo divino Que eu nunca esquecerá Eu sei, eu sei És linda português Com quem eu quero casar Já corri mundo Não encontro outro igual Com quem eu queria ficar A mais Esfumou-se o mais gostoso das mulheres que Deus pode criar Em essa saudade que este casa tem um dia, voltar para te abraçar Olá amigos, não quero dar um forte abraço, Isabel Ferreira, boa tarde Ai está lindo, está ai que maneira É que com certeza, é já a seguir É no inverno que no meu peito é maior a solidar E aceito a mente de ter que esperar O gosto em Portugal Na minha oração faz o dor, o milagre voltar E olhar a cara bonita em aquele corpo divino Que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, é já linda por vez O que eu quero ficar Já corri mundo, não encontro outro igual O que eu queria ficar A mais formosa, mais gostoso das mulheres Que Deus pode criar Em essa saudade que este casa tem um dia, voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, é já linda por vez Eu sei, eu sei, é já linda por vez O que eu quero ficar Já corri mundo, não encontro outro igual O que eu queria ficar A mais formosa, mais gostoso das mulheres Que Deus pode criar Em essa saudade que este casa tem um dia, voltar para te abraçar Olá, Almeida Silva, boa tarde Bem-vindo Forte abraço Obrigado a todos Fernanda Rodrigues dos Santos Com certeza Pois é, Fernanda Então agora vamos a este tema Que vai para o António Britos Souza E depois vamos a um tema Para a Fernanda do imigrante E para todos os imigrantes, com certeza Ora, então este Vai em pedido do amigo António Britos Que dedica a todo o staff Desde a administração Locutores Onde ele também está inserido Padrinhos e madrinhas E auditório fantástico Da Rádio Montanha Então para todos nós Para todos vós Eu também Obrigado António Britos Aqui está o mesmo de sempre Ora, obrigado Vamos continuando com a música Isso mesmo, siga para a pista Era uma criança a sonhar Perdida na beirida Minha alva de sonhador Queria ver o mundo Fez-se um homem sempre a lutar Uma vida inteira Queria ser poeta, cantor E conseguiu tudo E hoje aqui estou Com o mesmo olhar Essa criança já não sou Mas sou lá no fundo O mesmo de sempre No mesmo caminho E olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem aí nada Eu é que agradeço, amigos Obrigado Hoje tanto tempo passou Desde a minha infância E o que por fora mudou Não mudou por dentro E hoje aqui estou Com o mesmo olhar E por ser ainda o que sou A Deus agradeço O mesmo de sempre O mesmo caminho De olhar inocente Como era em menino O mesmo de sempre Pela mesma estrada No amor, na amizade Na dor, na saudade Não mudem aí nada Mário Carvalho Mário Carvalho Vamos lá escolher a música Mário Carvalho Mário Carvalho Mário Carvalho Mário Carvalho Mário Carvalho Em especial para as suas filhotas Que estão em Andorra Que estão em Andorra Carmo e a Luciana Tereza Para o Sanetinho E todo o resto da família Com certeza Somos todos nós Obrigado Obrigado E aproveito para enviar este tema Para todos os imigrantes Os nossos imigrantes espalhados Pelo mundo fora Vamos tendo sempre É o pensar do imigrante Muita fé Muita esperança Mas vamos ao tema Para o Mário Carvalho Isso Música E da pátria tão distante O sonho do imigrante É voltar o dia final Passa dias recordando Quantas noites vais chorando Por sua terra neta Uranos vão se passando E ele vai adiando O dia em que há de voltar Depois de ter recebido Uma carta como vindo Pai, sim, eu deixo a chorar Que saudade Que saudade Saudades que eu tenho De ti Que saudade Que saudade Da terra Aonde eu nasci Trabalha o dia inteiro Entre o povo estrangeiro Para ganhar o seu pão Já que tem ruas no seu rosto Que são sinais de desgosto De dor e desilusão As festas As festas e profissões Do a fé e as tradições Ele nunca esqueceu Lembra-me Da terra Da terra Que saudade Que saudade Que saudade Saudades Saudades que eu tenho Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Da terra Aonde eu nasci Aonde eu nasci Fátima Bença Boa noite Bem-vindo Beijinhos para a França Ora, muito bem Vamos continuando Esta música Vai direitinha Para Taboeira Para Mário Carvalhal Carlos Macedo Para Maria Clara Para Érica Para Camila Beijinho Camila Para José Fone Para toda a grande família Ali, Taboeira Vamos ficar com a Chiminha Para todos vocês Cuidado com a Chiminha Pois vamos a um tema Que vai ali para a França Linório Vamos lá O trabalho é pro abuso Eu não quero trabalhar A noite é para o mim E o dia para a França Que me saia Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Olha a Chiminha Quatro Saldinhas Assadas E um copinho De água A dente Quatro Beijos E um almoço Põe-lhe um velho Contente Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Rosa Maria A dente Boa tarde Quarta-feira Fui à beira Por baixo E vim por cima Fui comprar uma Chiminha Para dar leite À minha prima Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Não me importam os cavalos Nem os palácios riais Só queria ter uma adeca Trinta pipas ou maiz Olha a Chiminha Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Olha a Chiminha Me, me, me Olha a Chiminha Que não sabe o que é Não é Chiminha Fernando Moreira Não é Chiminha É Chiminha Pois é Pois é Mas também pode ser a Chiminha A Chiminha que molha Me, me, me Oh, pois é Ora bem Então este tema Vai direitinho para a França Linor Zé Pedro Toda essa grande família Aqui vai este tema Aproveitem e tirem a cerveja Do congelador O resto Eu não digo Sol a brilhar Faz-me sonhar Ver-te na praia Sorrir Faz-me sentir Nascer Sol a brilhar Deixa-me olhar Não sei se vou resistir O desejo Não vou reprimir Quero viver Vem a cerveja No congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Vem a cerveja No congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É um corão É um calor É a paixão É o amor É o verão A começar E o coração A palmitão É a razão Para te amar E passamos o dia por ti Esperando a luz do ar Decidimos depois de ouvir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja No congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja No congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Isso É bom demais Vou te pedir Uma vez mais E repetir E o corpo está Impolindo E já não dá Para reprimir Chega para cá Todos vamos sentir E a primeira volta Já passou Está calor Está calor Para reprimir E a segunda volta Já passou A cerveja Já está a quem ser Vamos voltar a fazer amor E por isso tenho que dizer Põe a cerveja Põe a cerveja Para reprimir Põe a cerveja Põe a cerveja Põe a cerveja Põe a cerveja Então a próxima música Então vem ali Para aquela grande família Para a França Olá Rosa Santos Boa tarde Boa noite Ou boa noite Bem-vinda Ora Vem ali Então para a França Para o Ruben Então comece por Ruben Para o grande Ruben Cuida bem Dessa menina Para a Bia Para a Joana Para a Raquel Para a Yara Para a Lúcia Para o Foncinho Para o Zé Pedro Mais uma vez E para a Leonor Eu sei que ela gosta Eu sei que gostam Desta música Vão lá ver Se eu adinhei Ou não nos gostos Vamos então ouvir Este tema Nem vou dizer Que canto Vá lá Já dá para Ser hoje Quem sabe São as palavras Que agora te digo Que já vais embora Para que não esqueças Que às vezes a vida Muda a qualquer hora E hoje é verdade Pode ser E amanhã Se acaba Quem sabe Sem essa aventura Por quem me trocaste Não vem estar em nada E a mesma porta Por onde passaste Não vens procurá-la Um dia Mais tarde Quando vier Aquela Saudade Lembra-te bem Desta frase Quem sabe Se com o tempo Não irás voltar Arrependido E logo A pura A bar O amor De sempre A tua Metade Meu amor Quem sabe Se com os gêneros Não vais aprender Se só comigo O que é que Podes ter Fecho e terra E felicidade Meu amor Quem sabe Sem essa aventura Quem me trocaste Não vem estar em nada E a mesma porta Por onde passaste Não vais procurá-la Um dia Mais tarde Quando vier Aquela Saudade Lembra-te bem Desta frase Quem sabe Se com o tempo Não irás voltar Arrependido E logo A pura O mar O amor De sempre A tua Metade Meu amor Quem sabe Se com os gêneros Não ireis Aprender Estou comigo É que podes ter Paixão e terra E felicidade Meu amor Quem sabe Meu amor Quem sabe Se com os gêneros Se com os gêneros Não vais aprender Se com os gêneros Não vais aprender Que só comigo É que podes ter Paixão e terra E felicidade Meu amor Quem sabe Pois é Pois é Pois é meus amigos Agora vem um desafio Tem que ver um bocado Não sei quem está aqui Porque agora Agora é que são elas Eu vou pedir desculpa Meus amigos Se por acaso Há uma coisa Corre mal Nesta música Porque realmente Esta música Não é para mim Mas Já que insistem Já que insistem Aqui vem um tema Pai Joanita Já que ela quer Não é fácil Liveto Sangalo Não é fácil imitar Por isso Aqui vem Pai Joanita E para vocês todos Vamos então animar isto Com mais força Isso Dar um pouquinho mais de gajo A esta coisa Olá Eu vou pedir desculpa Quem bate Quem bate Quem sabe Sabe Que de volta De energia Que o calor Que vem derrubar E beija E leva Me deixa mais contente Para frente Para frente Para frente Para frente Nossa vida E também Como o momento Fica livre E voando esta nave Por sua ambulante Com destino A felicidade Quem bate Quem bate Quem sabe Sabe Desfruta essa energia Do calor Que vem da rua Quem bate Quem bate Quem sabe Sabe Desfruta essa energia Do calor Que vem derrubar E beija Me leva Me deixa mais contente Para frente Para frente Para frente Vossa vida Vossa vida Para frente Para frente Para frente Para frente Nossa vida vem, como é meu figurino E já me leva, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, nossa vida vem Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, como é meu figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, nossa vida vem Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, como é meu figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, nossa vida vem Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, como é meu figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vem, nossa vida vem Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, nossa vida vai como um outro figurino. Isto não é fácil mesmo, não é fácil. Ora, vamos então continuando. Tchau, Jéssica. E vamos a mais um tema, lindíssimo, para todos vós, meus amigos. Temos mais meia hora para desfrutarmos de uma música. Já que te vais e me deixas só aqui Tu não voltes nunca mais Eu já chorei demais por ti Já que te vais O que mais posso dizer Vou olhar por mim Pensar em mim Tentar esquecer Já que te vais Guarda em ti só o melhor Só te pensa que jamais Jamais me falas Deste amor Já que te vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sem ter atrás Olhas para mim Já que te vais Olha isso, Carlos Mas isso para formentelos Obrigado, Fugilho e Costa Abraço Que a vida te dê Tudo o que eu não consegui E que encontres de uma vez O amor que não tiveste em mim Se tens que acabar É agora ou nunca mais Para eu não ficar Só a chorar Sempre que vais Que a vida te dê O que em mim dizes não tem Sabe Deus o que eu tentei Mas não te posso mais perder Posso até morrer Por ficar de vez Sem o que Mas que vou fazer Se tem que ser Que seja o fim Já que te vais Obrigado, obrigado Já que te vais Vai depressa por favor Quanto mais o tempo passa Mais profunda a minha dor Já que te vais Já que agora te perdi Quando fores vai Sempre para trás Olhas para mim Já que te vais Olá, Madalena Amaralde Registro Fano Obrigado, Júlio Quinteira Eu que agradeço Vocês são fantásticos Maria Rufina, já a seguir Já que te vais Já que te vais Se o teu amor se for Não voltes nunca mais Sempre a partir de vós Já que te vais Se o teu amor se for Não voltes nunca mais Sempre a partir de vós Já que te vais Já que te vais Se o teu amor se for Não voltes nunca mais Sempre a partir de vós Já que a vida te dei Tudo o que eu não consegui E que encontres E que encontres de outra vez O amor que já tivesse Se o teu amor se for Se o teu amor se for Se o teu amor se for Se tens que acabar Não voltes nunca mais Já que te vais Já que te vais Se o teu amor se for Se o teu amor se for Se o teu amor se for De parte da Maria Rufina Para todo o staff e auditório E eu envio também Para toda esta grande família Desde a administração Locutores Também padrinhos e madrinhas E auditório Da grande família Da Rádio Montanha E para todos vocês Este tema Torneiro Voltarei Um pessoal em português Ora vamos a música Pois vamos a um tema em francês Para vocês meus amigos E esse mês de Fermentelas é grande Temos aqui a maior lagoa na Solta Felice Libénica Fantástica Viver no Tólico Treno Al ontem nascido Escove aquela lágrima Dórmelo Como é possível Que um ano sem se tegue A vez os neve espéte a mim Que o tempo pasará Um ano não é um secolo Tornemão Como é difícil Restare sem você Para você Se ve Se devem ter E 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 quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude E quando sei partito, cominciando per me na solitude Ora, muito bem, agora vamos continuando e a dança continua, Leonor, vamos lá, Zé Pedro, vamos a dançar-nos, gastar esses sapatinhos, o Paulo Fernandes hoje nem o vi por cá, pois é, onde é que ele andará? António Patrocínio, isso é que está por cá, mas. Bailar de lejos não é bailar, é como estar, bailando só. Bailar de lejos não é bailar, é como estar, bailando só. Abraçados ao compás, sem separar a paz, o corpo de meu corpo. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar o mar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar, é igual que bailar, é igual que bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar, é igual que bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar, é igual que bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar. Bailar de lejos não é bailar, é igual que bailar, é igual que bailar. Porquê é que vens de novo ser minha e nas entrelinhas pedes para ficar aqui? Porquê é que vens acordar agora da minha memória esta vida que fechou? Porquê é que vens pedir um sorriso quando ainda vivo entre mal e amor? Porquê é que vens, vens cruzar o meu caminho? Porquê é que vens se eu agora estou bem, se estou bem sozinho? Porquê é que vens quando eu encontrei saída e refis a minha vida, mesmo sem o teu carinho? Porquê é que vens chamar o passado, já quase abogado, depois de eu tanto sofrer? Porquê é que vens matar-me de novo? Porquê é que vens, vens cruzar o meu caminho? Porquê é que vens se eu agora estou bem, se estou bem sozinho? Porquê é que vens quando eu encontrei saída e refis a minha vida, mesmo sem o teu carinho? Mesmo gostando de cair, mesmo que nunca me deixe, a porta do meu coração te fecharei Porquê é que vens quando eu encontrei saída e refis a minha vida, mesmo sem o teu carinho? Porquê é que vens, vens cruzar o meu caminho? Porquê é que vens se eu agora estou bem, se estou bem sozinho? Porquê é que vens quando eu encontrei saída e refis a minha vida, mesmo sem o teu carinho? Porquê é que vens? Porquê é que vens? Ora, com certeza, estamos quase, quase no fecho, mais duas musiquinhas para o fecho, esta, porque esta é a chave do coração, E vamos fechar com emoções, com enorme, com as emoções que vocês transmitem para mim E eu com certeza só assim conseguirei transmitir para todos vocês Então agora a chave do meu coração fica para todos vocês Segurem os corações mais ou menos, meus amigos Vamos lá! 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 Coxe dos meus braços Tudo o que eu mais quero é ter-te de novo junto a mim Eu bem sei que sonhas de viver-te sempre a meu lado Enfrenta a verdade Não sabes mentir Mesmo que me digas que para ti já não sou nada Eu não vou chorar e vou desistir do nosso amor Mesmo que te vás eu tenho a certeza que me amas Por isso te peço volta por favor Só eu tenho a chave do teu coração Por ninguém aceita tanta paixão Sempre que me dizes que estás sem mim Em teus olhos vejo que eu estou feliz Não valer bem a mires Sempre que me adoras Deixa tu e vem comigo Olha o que eu mais quero é dar-te de novo Que tenho em mim Esteja estou com quem estiver Não vais nunca esquecer Até nos teus olhos Como vais sentir Só eu tenho a chave do teu coração Por ninguém aceita Por ninguém aceita Por ninguém aceita Sempre que me dizes que estás sem mim Em teus olhos vejo que eu estou feliz Estão tão 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 aqui Estão tão aqui com ti Obrigado a todos vocês Vocês são fantásticos Obrigado mesmo de coração E só eu tenho a chave do teu coração E só eu tenho a chave do teu coração Por ninguém aceita E só eu tenho a chave do teu coração E só eu tenho a chave do teu coração Sempre que me dizes que estás sem mim Em teus olhos vejo que eu estou feliz Como ela tem a chave do teu coração E só eu tenho a chave do teu coração Olá, Zé Carlos 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 Obrigado, Zé Carlos Obrigados, obrigados E aí, com enorme emoções Com grandes emoções Adorei estar na vossa companhia Alongo destas duas horas e meia Fantástico Fantástico Parabéns a todos vocês que acompanharam Obrigado pelas partilhas Obrigado pelos likes Obrigado pelos vossos comentários Vocês é que fazem crescer Todas as nossas grandes famílias Neste caso a Rádio Montanha Obrigado, mais uma vez Júlio Quinteira Digamos também António Brito de Souza Todos vocês, meus amigos A todos mesmo De coração Obrigado A toda esta staff E é com emoções Que eu me despeço Com este tema lindíssimo Para todos vocês, meus amigos Emoções Com certeza É verdade, é verdade Linor Obrigado a todos Obrigado por todos vocês Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Olhando para você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos Que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias Que eu contei Aqui Amigos Eu ganhei Saudades Eu senti Partido E às vezes Eu deixei Você me fez chorar Sorrindo Sei tudo o que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofrer Mas não deixo de amar Se chorei Ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Eu venho 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 Detalhes de uma vida Histórias Que eu contei Aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Unido De frente Para você E as emoções Se repetindo Em paz Em paz Com a vida E o que é De trás A fé que me faz Optimista Demais Se chorei Ou se sorri O importante É que emoções Eu o vivi Se chorei Ou se sorri O importante É que emoções Eu o vivi Obrigado a todos Um forte abraço 21 horas A música que tuve Na Rádio Montaí Com certeza Obrigado a todos Vamos lá A Rádio Montaí A Rádio Montaí Transcrição e Legendas Pedro Negri O cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Para dizer que te ama Esse cara sou eu A cara que pega você pelo braço E esbarra em quem for que interrompa seus passos E estás ao seu lado para o que deve e vier O heró esperado por toda a mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você deita em seu peito Caricia os cabelos de bola de amor Te fala outras coisas que causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera Que abre a porta do caro Quando você é bem-vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Te olha e te diz Que sentiu tua falta Ele clama Ele te ama Esse cara que sempre te espera Esse cara sou eu 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 Esse cara sou eu